O dia do avanço, em você, e você sempre se chega assim, que o dia vai correr. O dia do avanço, em você, e você sempre se chega assim, que o dia vai correr. E se você não estiver, Deus vai chegar assim, que o dia vai correr. O dia do avanço, em você, e você sempre se chega assim, que o dia vai correr. Maranhão, maranhão Quando foi lá Maranhão, maranhão Quando foi lá Maranhão, maranhão Maranhão, maranhão Quando a risa acontece O que não vai acontecer Você sabe que uma prece Não vai dizer O que não vai acontecer O que você E você tem esse chance E o que é Maranhão 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 Amém. Amém.